Quem já tá vendo aí, ó, F5, 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 tamo bem? Como é que tamo? Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui em Nova York, né, ó, deixa eu... Estamos aí, ó, diretamente de New York, que susto, vou tirar um pouco da minha cara, né, pra ver aqui como é que tá funcionando, se tá indo bem, tô fazendo direto do celular, eu não trouxe a gauchila, a gente tá aqui, ó, do lado do Central Park, e vou te falar, tá friozinho, viu? Tá tranquila a resolução? Tá tranquila aí a imagem, o som, o áudio, som. Alô, Houston, alô, NASA, alô, Nova York, 4K, full safe, daqui a pouco o cone do Breche tá chegando aí, né, tô aqui esperando o pessoal sair aí, eu, o Breche e o Pierrezão, vamos dar um rolê aqui, ó, nesse Central Park, tamo hospedado na frente do Central Park, velho, que beleza, né? Cara, aqui é muito estranho que só tem carro importado, velho, 60P? Tremedeira? Cara, eu tô com um pau de selfie, né? Tô fazendo aqui a moda antiga, velho, vamos ver se vai funcionar. Onde vocês querem ir? Cara, eu pensei em alguns lugares pra ir, mas eu acho que o Central Park é o lugar mais icônico, né? A gente pode ir mais tarde também na loja da Havan, né? Que tem, eu vi mais ou menos por cima aquela, a unidade que tem a Estátua da Liberdade aqui em Nova York. Eu não sei, alguém já foi na loja da Havan aqui de Nova York? Não sei se é boa. Não, Galickson. Cara, tá, o pau de selfie aqui, eu acho que o meu celular, ele é muito pesado, velho. E aí o pau de selfie, ele não tá favorável, tá ligado? Ele não tá favorável, mas vamos tentar. Não, Elisa, até o final. Ó, aqui, vocês já viram nos stories, né? Aqui, o hotel, literalmente, é na frente do Central Park. Ó, tiozão. Aqui, as pessoas, é opcional andar de máscara na rua, mas eu vou te falar que só burro anda sem máscara na rua porque tá frio pra caralho, né? Então, ó, deixa eu virar aqui. O único jeito, eu tô com um casaco, blusa, outro casaco e a máscara porque tá muito, 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 muito frio, velho. Tá, é susto, susto, né? Então, aqui são, acho que duas horas a menos. Deixa eu ver que horas são. Cara, eu comprei um relógio, ó. Comprei um relógio aqui, me dei de presente. Aí, eu tô aprendendo a ver as horas ainda no analógico, velho. Mas aqui, ó, é 11h40, mais ou menos, moral, 11h35. Olha, relógio do Faustão, seu rabo. Ó, ó o cavalo. Ó, ó a rainha Elizabeth, ó. Que beleza, ó. Caralho, ó. Será que nós andamos de charrete, velho? Aqui ainda é muito antigo, né? O pessoal anda de charrete ainda. Ó o ratão causando, velho. Ó o cão policial ali, ó. Tá causando com a tia. Aqui o pessoal ainda anda de charrete, cara. É estranho. Mula, eu fico de olho, como todo bom brasileiro, atravessando direitinho na faixa de pedestre. Deixa eu ver, o cara já pensou vir para os Estados Unidos para ser atropelado por uma bike, velho? Aí, ó. Não? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ah, 800 Kbps. Agora eu estou vendo aqui, ó. 900. O outro lado da rua, aparentemente, não é tão bom, né? 1000 Kbps. Não, que susto. Eu não sei. Eu fui do outro lado, eu não estava vendo aqui. Deixa eu avisar o breche. Estou do lado de fora. Estou do lado de fora. Pronto. Aí. Melhorou? Não, chat moral. Eu não sei, então. A minha dúvida é se dentro do Central Park vai funcionar, tá ligado? Porra, eu falo tudo do lado de fora. O breche pergunta aonde. Aonde que eu vou estar do lado de fora? Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Não? Olha, como é que estamos? Bom? Bom? E aí? Onde a gente vai conhecer? Ah, vamos dar uma... Mostra a sua camisa aí por baixo. Ó. Pode ver. Como é que? A Mike fez a sua camisa pra você? Mandaram. Gifts. Tá sobe, ó. Ah, tá da hora. Tá, ó. Tá mandando aí, ó. 3.300. Tá indo, né? Ah, tá liso. Liso. Cara, ontem... Todo tentando resolver minha internet aqui. E... E eu falo, mano, não pega. Não tá funcionando. E o homing tá habilitado. E o homing já usei aqui fora. E funciona. Altas ligações lá pra... Pra... Pra morta. E aí vai, não sei o que. E não atende. Atende. Aí depois liguei lá. Consegui depois de... 20 tentativa. Aí eu falei com o cara. Ele falou, não, tá tudo certo. Tá habilitado o homing. Só reiniciar o modem aí que vai funcionar. Aí reiniciei o celular. Nada, nada. Aí eu fui olhar. Eu tava com a rede móvel desativada, tá ligado? Quando você desativa a rede móvel. E aí eu fiquei ontem sem internet o dia inteiro. Não fiz RL. Porque eu não sabia que a rede móvel tava desativada, velho. Aí hoje tá... Aí hoje eu ativei e tá funcionando direitinho, né? O bom... Então, aqui desse lado tá mandando 4 mil BPS. Do outro lado da rua eu atravessei. Caiu. Parece que foi F. Será que dentro do parque vai ter? Oh, tem sinal lá. Tem que ter, né? Às vezes é só o local ali. Mas lá no parque mesmo quando a gente começa a... É, gente, vocês querem. Quem quer andar no parque aí? É, às vezes também. Quem quer andar no parque? A gente tá só esperando. O tiozão falou que... É, ia no banheiro. E o sobretudo? E o estilo novaiorquino do rapaz aqui, ó? Tá parecendo um cabide, ó. Tá parecendo um cabide, ó. O defunto era um pouco maior, né? Tá aí, né? Ó. Ó lá. Ó lá. Faz uma pose aí. Ó lá. Ó. Que isso, hein? De novela, hein? É, você viu? De novela, cara. O pessoal tava falando. O bagulho ficou bom. Oi, vai chover, hein? Vai chover? Não. Falaram que vai nevar hoje. Ficou maior esse céu. Ó, o céu tá bonito, ó. O céu tá bonito. Se chover, cai cubo de gelo? Cai. Cai, né? Pelo frio cai. É granito. Porque agora já começa a congelar os cubos. É. E aí, se chover, é pedra pra todo lado. Olha o tanto de povo. Que isso, ó, revoada. Vamos dar uma olhada que a gente já tá há muito tempo aqui parado, né? Cara, ó, aqui é um negócio sinistro. É, ó. Isso aqui você acha que é luz, mas é aquecedor, tá ligado? Aí tu fica embaixo disso, esperando o carro, e fica quentinho, tá ligado? Ó, é o total, ó. É aquecedor. Aí você fica aqui pra poder esperar. Tá instável? Ah, eu sei o que que tá rolando. Tá pegando o live-vário. É. Tá batendo. Nossa. Nossa. Será que a gente consegue fazer live só do... Caiu? Caiu? Mano, pra mim não aparece nem pra ouvir. A live secreta. Quando você foi pra lá... É, porque tava com... É, que voltou. Voltou ou não? Não, velho. Reu qualidade. Nossa, é, a qualidade tá bacana, mas velho... Vamos estabilizar isso daí, vamos estabilizar... Tem que chamar o Moury também. Você chamou? Estável, né? O NA 5G, velho. Aqui a gente tá com 5G moral. Agora... É o tipo do Fallen. Tenho fé aqui que vai dar um... E eu meti outro casacão por cima. Bora? É. Deu uma... Deixa eu ver. É melhor já ir estabilindo parecendo o chat na tela? Tá, tá, tá. Ué. Mas é bom o chat na tela. Senão você não vê também, né? É. Ó. Ah, tô checkininho. Tá vendo? É, mas fica bom com o chat. É, nem tá... É, nem tá... Um chip daqui, Gal. Será? Testa um chip daqui? É. Dá pra... Então, é que tem que ver, né, velho? Que agora, de repente... O sinal melhora. Ah, o sinal melhora, né? F? Tá mais F? Nossa. Tá mais F ainda? Depois se fala da NASA. Mas é que tal. Não só a NASA, né, bicho? Liga pro Fallen. Chip AT&T. É. Ó. De mais, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver quais opções que a gente tem. Deixa eu testar um negócio aqui. Deixa eu testar um negócio aqui. Eu acho que pode estar com... O negócio... Beleza, hein? Olha aí, cara. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver aquele lá. Aqui, ó. Tá, tá. Já tá, né? Tá. Aí, ó. Agora tá 2 mil KBPS real. Nossa, ficou bom, hein? Opa. Cara, ficou muito bom, hein? Cara, a gente teve que comprar um celular novo e um chip novo aqui, ó. Ó. É o Brecht Produções, ó. Pra quem tá duvidando aí, ó. Compramos um celular novo, chip novo aí, ó. Rolou, rolou. Rolou. Vambora. Mostra aí o passeio. Aqui deve... Que passeio. Que passeio. Que passeio. Ó a revoada, ó. Bonitas imagens. Aqui, ó. Da Praça da Sé. Aí, ó. Praça da Sé em São Paulo, olha aí. Ficou melhor agora? Não, finalmente. Agora a gente tá... Agora eu peguei um chip da operadora aqui de internet local e botei num outro celular. Olha aí, ó. Aí, ó. Agora não é mais o 00G. Vocês querem passar em cima ou embaixo da ponte? Ah, embaixo eu acho que vai ter uma facinha. A melhor aceleta mais legal. Será? Vamos passar por baixo. Cuidado, ó. Cuidado pra não pisar nas folhas e escorregar. Embaixo, né? Cara, eu... Peraí. E tem a ótica também que ela dá o zoom, que é... Tem a ótica? É. É? Ela fica maior. Liga pro Fallen. F zoom. Será? Ó, deixa eu ver o zoom. Zoom. Ué. Agora sim, ó. Acho que botou no X. E aí, como é que... Câmera pro? Não, não é não. Nossa, é F total, Breach. Ah, peraí. Aqui, ó. O zoom. Olha 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 o zoom. Fica desfocadinho o fundo. Ó, esse olhar. Você diria não, esse olhar? É. 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 Alô, mulheres. Alô, rapazes. Hã? E aí? É melhor deixar aqui. Tá firmeza? 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 É F5. Ué, F5. Onde é que fica os pinguins de Madagascar do parque? Nossa, é lá embaixo. É longe? Não, na real a gente tá na... Ah, a gente podia ir na pista de skate, né? De patinação. Vamos botar o Breach pra patinar? Eu curto. Não, eu vou cair. Vamos? Não é Breachinho. Vai ser, eu vou cair, vai ser. Você tá bem equipado aí de roupa. Não, eu vou cair. E corre, e corre, e corre. Levanta toda a direção legal. Vamos? Vamos? Vocês acham que o Breach tem que esquiar? Mas essa que é, é isso que é o bom. Não, aí você vai, eu vou ser pouco. Cara, se eu for e cair, eu morro, cara. Não, aí tem a fermentação. Você quer que eu morra? Não, eu morra. Cara, se eu for e cair, eu quebro a pista de todo mundo, né? Não, aí não tem... Não tem... Aqui é F, é em dólar ainda, é cara. Olha lá. É RIP, qualquer coisa aqui é RIP. Cadê eu, ó? Eu tô aqui, ó. Deixa eu ver. Como é que estamos, senhoras e senhores? Que sus, que sus. Tá bonita a imagem? Tá bonito, tá bonito? Olha lá. Cara, agora tá liso, né? Agora avisem aí aos quatro cantos do universo que estamos liso até o final. Ó, pelo que eu vi da janela do quarto, é pra lá. Ah, a gente pode ir aqui. Mostra um dogão bis famoso pra galera ver, ó. Ah, olha o dogão. Ó, isso daqui, ó. Isso aqui só não é mais famoso que as pipoca polese aqui, ó. Porque você tem o dogão de Nova York e você tem o pretzel. Ah, olha. Aqui é o sorvete, ó. Olha. Ó. Olha lá. Vocês querem sorvete? Cônio, ó. É o do Breche. Cara, pode ser... Vai dar umas lagadinhas que a gente tá no meio do parque aqui. Aonde? Aí. Olha o esquilo. Ó. Pega, pega no zoom. Lá. Sim, é o bom, né? E não tem... Não tem nada, só de ser bonito, né? Sala. É, a opção... É, cercadinho moral pro Golden, né? Porque pra ele... É. É. Cara, aquela hora que a gente foi na Best Buy, eu fiquei sem máscara um pouco pra tomar. E... Sem a máscara. É, mas muito. Tá legal, velho. Eu fiquei um pouco, meu lado começou a quebrar. Dentro da máscara. Fica mantendo... E ela vai mantendo um... Humido também. Difícil. É o frio. 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 Olha. É o frio. É o frio. É o frio. O frio tem que passar embaixo do chão, velho. Dentro de tudo. É o frio. Zero, zero, zero. G, zero, zero, live. Zero, zero, IRL. Olha. Zero grau. Olha aí, ó. Tá 100 kbps por segundo. 100? Sim. Nossa, uma live demoral. Cara, será que quanto mais... Aliás... Cara, porque senão a gente pode ver a pista de patins e quebrar pra dentro e dar uma volta na cidade mesmo. Porque a gente vai... O restaurante é aqui perto, não é? É, então. É perto. Nós estamos na hora já não. Não. 24 minutos. 24 minutos pro horário que a gente precisa estar lá? É. O que eu falei... Não, então a gente pode ir a caminho já. Mas, ó, vocês que mandam, a gente pode, tipo... Jogar pra frente? Nada. Não, vamos... Não, vamos... Vamos aí, já tá combinado. A live não tá nem funcionando aqui, velho. É coisa abdita. A gente passa só aqui, ó, e já faz o... Não é? Aqui deve ter melhor. É. Veio, 100 ainda. Como é que ele tá por lado ali? Não, tá um... Eu tô ligado. Olha o Liminha. Olha o Liminha no chat. No chat. Melhorou, tá assim, tá liso? É, agora vai melhorar, porque é isso. Nada vai ser bom. Tá no mídia, afinal, velho. Não, vocês estão de brincadeira ou não? Tá funcionando ou não? O Liminha apareceu no chat pra pedir sub, velho. Cara, tá liso quanto? Se tiver liso, põe 4K pra eu saber. Digita 4K no chat. Porque aqui pra mim tá aparecendo que... Caramba, tá mesmo, então. Pô, aqui tá bom o sinal. É. Não, a cola é assim. 4K, ó. Então, não, a boa é a gente iria ficar aqui em cima agora, pra poder ver. Ó, tá vendo esse tabuladinho aqui, ó? É verdade, a gente tem que ir pra cá, tem uma cerquinha ali. Deve ter bugado esse 100K. É. Olha o esquilo. Olha o esquilo, olha o esquilo. Olha o esquilo. Olha o esquilo. Olha o Alvinha. Olha o Alvinha, olha o Alvinha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Abraça ele, Breche. Ele acha que você vai dar comida pra ele. Ele quer a comida, Breche. Ele quer a comida. Olha que escanta, tá dando uma folha pro bicho. Olha. Vai morder, mano. Que? Olha. Direto do... Do globo rural aqui, ó. Hoje no globo rural, ó. Ah, é... É Discovery Planet, Animal Planet. Animal Planet. Escavado. Do globo rural. Escavado. Do globo rural é uma coisa. Escavado. O bicho saiu a... Achou que ia ganhar comida. Saiu abalado, foi pra árvore, olha lá. Olha lá. Malditos humanos, né, velho? Olha lá. É o cheiro da col... Aí, aí você vem aqui no parque, você tenta dar alguma coisa pro esquilo e ele não vem até você, é por causa disso. Porque o Breche, olha lá, escamou... Escavou. Olha. Escamou o esquilo, cara. Olha. São raivosos, pô. Olha. Agora estamos... Agora estamos... Estamos falando, né? Agora estamos com... Olha essa imagem, hein? Que isso. Olha aí, ó. A tribo venceu, hein, rapaziada? Que que é isso, hein? Ó. Aqui, ó. O representante da mula aí, ó. De sobretudo. Eu? Aí, olha lá. Eu sou o representante da mula. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Eu vou, mãe. Que isso. Nossa, que bonito, hein? Carnezinha. Olha isso. Tá ruim, rapaziada, ó. Ah, aqui, agora. Voltou. Cara, a gente tá usando o 5G do chip aqui da internet local. Ilimitado, liso até o final, segundo a vendedora. Então, ó. Vamos ver se alguém cai? Será que a gente consegue zicar alguém? Acho que ninguém vai cair, né? Acho que ninguém vai cair. Deixa eu ver, ó. Será que alguém cai? Deixa eu... Ó, essa criança aqui, ó. A de... Ó, essa aqui. Isso, essa que tá vindo. Ela tá com o cara... Opa! 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 Existe um mundo. Sonha comigo. Não caiu, né? Deixa eu ver. Salve! E aí, como é que tá, mano? Salve, faz firmeza, mano? Firmeza? Qual que é seu nome? Eu fiz o Breno, pai. O Breno veio da caravana de onde? Tudo bom? Olha aí, você. Qual que é o nome? Nicolas Breno aí, ó. Pegamos o trem rapidão esse de manhã, chegamos aqui e estamos na caçada. Ah, é? Vocês pegaram o trem também aqui? O seu hotel também. Que isso? Tinha estado até ontem, aí eu sabia mais ou menos onde é que ia estar. Aí ontem eu tava no trabalho e falei pra mim, mano, você quer ir? Eu falo, mano... Trabalha do que aqui? Eu trabalho numa concessionária de caminhão, pai. Ah, é? Vende caminhão? Ah, tô tentando. Vendeu quantos caminhão já? Total de zero. Tu vendeu a semana só que comecei. Doitão. Do chat, né, velho? Do NTE, é, pô. E você, trabalha com... Ah, eu tenho os carrinhos lá. O PNFT, olha lá. Olha lá, é trader de elite, né? Ele é, pô, ele vai dar um coach. Fica lá em casa só aqui, ó, nerdão. Três monitor aqui assim, ó. Não para, não para o dia todo. Sua coach, sua coach. Que beleza, hein, velho? Tendamos aqui de New Jersey, pá. New Jersey é legal lá? Não, né, não. É uma bosta, é uma bosta. É uma bosta, cara, é uma bosta. Aí parece que moro no Brasil, cara. É onde a gente é, é cheio de brasileiro. Aí é 15 minutos de trem, mais ou menos. De lá aqui? É, aí pegamos o trem. Nós chegamos no Medical Square Garden, de lá já pegamos o metrô para cá. Aí descemos aqui. Aí eu falei, vamos para frente do hotel, que eu sabia onde é que era. Aí falou, agora nós vamos entrar. Aí eu vi mais ou menos onde você estava. Aí agora que a gente viu que você estava aqui no... Gosteou, né, nerdão? É, não, 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 não. E anda de skate, é rapidão? Não, 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 mas andou aqui de skate tudo aqui. Pode andar de skate no parque? Ah, se não puder, fodeu, mas estamos suave. Por enquanto estamos suave. Se não puder, a polícia não parou, está de boa. Vamos tirar a fotinha, né? Os caras pegam a trem, pegam a ônibus, pegam o negócio todo aí, ó. Pega o chat todo aí, ó. Que honra, hein? Que honra, hein? Pouco de skate aqui para fingir que eu, né? Para fingir que eu estou no parque aí, ó. Fotinho aqui, fotinho aqui. Gode, papai, gode. Está caindo de skate. Gode demais, gode. Aí, ó, nós dois, ó. Os celulares não estão prendendo, hein? Ah, tem que parcelar nem 47 vezes. Tem que pagar, hein? Ah, vamos tirar junto, hein? Vamos tirar a brecha, não? Vai, olha lá o brecha. Então, brecha esquentista. Ah, peraí, peraí. Peraí, peraí, segura isso. Segura isso aqui, tiazão. Tá bom, vou eu, eu. Vai lá, vai. Vocês não querem os quatro? Vai lá, brecha. Vamos aí, velho, chapéu. Não, vai lá, eu seguro aqui, vai lá. Aproveita, quando que sai da mula dessa? Vai lá, o Murilo tira, pronto. Aqui é a equipe completa. Aí, ó, pra galera ver, o Murilão mandando bala, fotógrafo profissional. Ô, tio, gravar aqui pro blogueiro, rapidão. Depois de sete horas procurando o homem, achamos, hein? Aí, ó, salve, salve, hein? O vendedor de caminhão e o trader de elite, hein, velho? É isso, vambora. Achamos o homem. Minha caçada foi um bagulho absurdo, mas quando o cara é detetive, o cara é detetive, tá ligado? Mas é isso, mano. Qual que é? Onde é que vai estar isso daí? Mano, eu vou jogar no YouTube, Beuzin. Olha lá, fala pra rapaziada lá. B-E-O-Z-I-N-N. E na Twitch também é a mesma coisa. O brasileiro vendedor de caminhão de New Jersey. Isso mesmo, tudo nosso. Quando você vai jogar R6 com o Raza, pô? Então, esse... Tá chato. Quanto que você vai jogar? Não, mas se eu assistir você vai ficar um... Eu tô no CSzinho, eu dou isso face-seats, pô. Eu tô voando. Level 2. Tô voando um pacho. E a patente? A patente ainda não... É muito ruim. Ah, é muito hack, né? É muito? Ah, isso que eu vou fazer. Nem sei. Aqui você joga com um cara com 13k horas de CS fake-deck. É muito fácil. Porque é muito fácil arranjar os xixi aqui, né, mano? Os caras, pra qualquer coisinha aí, já tá com o xixi na mão já. Eles nem querem que seja legítimo. Só pra chitar um jogo, dois jogos e acabou. Suave pra eles. É um pessoalzinho meio estranho, né? Meio dodói, assim. Fazer o quê, né? É isso, mano. Tamo junto, viu? Obrigadão, tamo junto, viu? E boa sorte amanhã, viu? Amanhã não, quanto que é o prêmio, pô? Amanhã já, obrigado. Fiz um palo de hoje ou amanhã? Amanhã. Tá certo, então. Boa sorte, né? Pô, se gringo ganhar é comprada, né? É, exatamente. É comprada, é comprada. Mas valeu, hein, vai. Valeu, velho. Valeu, valeu, hein. Prazer. Tá aí, hein? Que beleza, hein? Olha aí. Ó. Aqui já viram, né? Não tem ninguém... Não cai ninguém nisso daqui. Ó, é impossível alguém... Ué. Tem uma... Ó a cadeirinha amarela, ó. Ó a cadeirinha amarela. Como é que vem? Ó, como é que vem? Esse aqui, ó, de vermelho. Esse vai cair. Esse vai cair, ó. Ó, ó. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Parou ali na mureta. Segurou. Ó, ó. Pulinho. Tentou sentar, voltou. Vai tentar sentar de novo. Agora foi. Ao vivo, bicho. O louco, meu. Tá aí, hein. Tá aí. Vamos agir naturalmente aqui. Ninguém viu nada, hein, velho. Ninguém viu nada. Cenas lastimáveis, viu, Brecht? Cenas lastimáveis. Olha, caiu moralmente, viu, velho. Caiu moralmente. Vamos? Vamos. Bora? Bora. Bora que a gente já tá atrasado aqui. Vê como é que é melhor. A gente vai por dentro. É. Pega ali, ó. Ó a foto. Se não vai por lá, vai pegar um caminho novo. Essa selfie vai ficar bacana, hein. Olha que eu corta pra você não vai ver essa. Essa selfie aqui vai ficar bacana. Pegou? Tá muito longe. Hã? Deixa eu ver. Tá aí. Tá secando o endereço. Calma, aqui é um cartão postal bonito. Cara, olha esse prédio. Se liga em cima, rapaziada. Olha esse prédio. Olha esse prédio. Olha esse prédio. Olha esse prédio. Cara, olha o tamanho desse prédio, velho. Meu amigo. Ó. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Mano, pra quê, né? Pra quê? A gente pode chegar até as 12h15 lá. Bora, então? Dá 10 minutos andando? Dá. Vamos cortar por onde que vai. É um caule, né? Gigantesco. Gigantesco. Deixa eu tirar aqui, ó. Porque... Aí, ó. Fez. Que nem o tiozão ali, ó. Hã? Hã? Diferenciado, ó lá, ó. Pega. Hã? Diferenciado, né, velho? Diferenciado, velho. Pô, o cara não sai em cima, em cima da merda, bicho. Ah, é. Ó lá. Ó, em cima da mesa, bicho. Vamos? Vamos. Olha. Alô, Houston. O cara subiu em cima da mesa. A gente quer sofre muito, né? Aí depois você vai ver a foto no Instagram. Ninguém imagina, né, velho? O tiozão estava em cima da mesa. Olha. Olha. Ele está comprometido a sair com essa foto hoje, viu? Nossa, acho que a JAR... Aí, ó. Cara, aqui eu não sei, né? Você está vendo onde tem gente? Eu acho que os caras colocam um sinal de rede nas pessoas, Murilo. Porque onde tem mais gente, tem sinal. E onde tem menos gente, não tem. Será que a gente não é usado como antena de rede? Ou isso, ou as pessoas só vão onde tem sinal. É. Pode ser também, né? Que aqui tem um acúmulo de pessoas justamente por ter bastante sinal, né? É Pokémon GO? Ó, Leti aí, ó. Salve, amor. Como é que estamos? Depois preciso te contar novidades, viu? Aparentemente aí, eu fui obrigado a entrar num culto. Aparentemente aqui, essa IRL, ela está sendo feita do culto. Ó, cara, aqui onde você olha é um cartão postal, né? É, em qualquer lugar. Aqui. E um dia a gente vai vir aqui, viu, amor? Aí, ó. Você vai patinar aqui, ó. Quer dizer, já estamos aqui, né? Moralmente. É, tá. Então, tá todo mundo que tá no chat, tá aqui, né? Cara, ainda bem que a gente desceu até lá, porque os meninos vieram de longe, né? Nova Jersey. Eu esqueci de ir rapidinho, mas... Pô, mas já pensou vir até aqui? Vim até aqui. Cadê o esquilo? Você vai escamar mais um esquilo, né? Aí, galera. Tá, se você entrar no parque, dá pra vir e ficar andando o dia inteiro aqui, né? Ah, tá. De boa. O problema é que cansa andar, viu? Nossa, no frio. Aqui é legal que as estações do ano são bem demarcadas. É, né? Olha o esquilo, olha o esquilo. Olha o esquilo, olha o Alvin. Será que tem que descalmar? Olha o ratão, chama ele. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Que porra. Põe o braço pra ele subir. Ele vai me comer. Ele vai me comer, foda, breche. Tem medo do esquilo. Bota a mão, então, pô. Vai lá. Fala com ele. Eu tô... Olha lá, olha lá. Briga de esquilo. Briga, 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 briga. Briga. Olha lá. Deixa eu dar uma pedra pra ele. Olha lá. Será que ele vai ficar... Dá uma pedrinha pra ele, breche. Escamando. Escamando. Mais um esquilo escamado, hein, cara? Porra, briga. Ó, os esquilos aqui, eles ficam muito acostumados a ganhar uma coisinha, né? Olha. Cara. Que isso? Mano, você é o escamador de esquilo, né? O enganador de esquilo. Olha. Olha lá. Mano, que aqui é turista o ano inteiro, todo dia. E todo... É, olha lá. O que é isso aí, Gão? Você que tem pardol? É rola, né? Não é? Rolinha. Não é? Não é? Não é? Não é? Olha. Não é? É rolinha. Olha aqui, ó. Que árvore bonita, hein? Amarela, né? Cara, aqui, ó. Agora a gente tá saindo do parque e a gente vai voltar pra dentro da cidade. Aí o 5G vai torar. Aí é 4K. Não, respira, respira. Pô, tem que respirar, né? Olha. O que é isso? Pior que eu nem tô ofegando. Vocês tão falando, ó. É a máscara. Ó. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Não, que susto. A máscara. Cara, isso aqui quando chove deve ser bem escorregadio, né? Quando neva, então. Quando neva. Então, hoje falaram, né? Que era a previsão de neve, 50%. Oi? Oi? Oi, a nevar ou não? Quer pular nele? Mas falar que quando neva aqui em Nova York não é muito legal. Porque como a cidade é um pouco suja, a neve vira meio que lama, né? Muita gente andando e tal. Mas no parque deve ser legal aqui, né? Não, aqui tira a camisa, cara. Aqui tira a camisa. Aqui tira a camisa. Porra, olha aí, ó. Olha os skates. É uma bosta mesmo, tá? É feia? É, é um pouco. É a pior coisa que existe. Tão gosteando aí, ó. Os stalker. Um salve aí, ó. Vem da elite. Falaram aí, ó. Confirmaram que a neve não é bonita aqui não, velho. Que caçador de gordo o quê, cara? E a meinha e a brecha? Faltou meia aí? Faltou. Faltou meia aí? Tem que mandar lá. Olha a meinha do brecha. Olha a meinha do brecha. É, calça de pular brecha. Cara, e aqui, ó. Depois a gente pode dar um rolê de charreta aí, ó. Coitado dos cavalos, né, ó. É, então. Ó. Ó o cavalo da Twitch. Será que tem charrete com mula? Né? Cara, agora é Nova York, ó. Essa fumacinha, pá. Aqui é Nova York. Vai na Apple? Mano, o pessoal que queria comprar já foi. Foi ontem. E é longe daqui. O tiozão foi cinco da manhã, né? É. Lá. Faz parte, né? Ó. Aonde? Hã? Tem mais um. Vamos dar uma olhada, né? Ó lá. Olha a situação. Ó lá. Olha a situação. Não, sério, sério, tio. Tá. Ué, liso até o final. E eu avisei, velho. A cidade vai ficar lisa até o tão liso, velho. Cara, aqui parece que... E toma. Deixa eu andar um pouco mais pra cá. Mano, você vai ficar finíssimo, tio. Tô dando pra trás, tô deixando minha mulher. Pegou o celular dela e vim correndo. Não é que eu tava. E moro aqui? Pode ser uma foto? Não. Eu moro em São Paulo, Campinas. E vem se encontrar aqui, né? E eu tô com um monte de amigo olhando a live e falando assim... Ah, ele tá aí. Aí eu fui estar na patinação. Olha aí. Caraca, obrigado demais. Inclusive, ele tá vindo ali agora. Olha aí. Quer que ele... Oh, please, por favor. Vai lá. Careca cru galês, velho. Não pode chamar a presença? Eu tô vacinado. Eu tô indo embora amanhã, foi quando é possível. Legal, obrigado. Obrigado. Que honra, velho. Que honra. Que honra. Olha aí, ó. Não, que encontro de gordo. Olha. Olha o dedão. Olha o dedão. Espera aí. Não, Liz, até o final. Cara, tamo aqui, ó. Já eu falei que eu não ia fazer live. que eu tô de férias. Já tamo aí, ó. Mais de uma hora tentando. O 5G é totalmente moral, né? Olha. Olha. Na cidade, o 5G vai ficar bom, eu falei. Olha aí. Não, mas tá voltando. É reto só? Então, olha aí, ó. Cara, a gente tá... Aquele prédio, o caule, o super caule, ó. A gente tá embaixo do super... A gente tá na base do super caule gigante, velho. Olha. Eu comprei no metrô esse chip aqui. No metrô de Nova York. Tavam vendendo esse chip 5G, velho. Dez reais. Esse chip 5G ilimitado. Paguei dez reais. Paguei dez reais. Tá, mas tá muito, muito, muito frio. Mas é um rolê foda aqui, viu? Olha aí, ó. Ainda vitrine do Halloween. E tem. E vem. E gorro. O FBI... Eu não sei onde é que é o FBI. Vocês sabem onde é o FBI aqui? Deve ser... Não sei. Olha a entradinha. É. É. Né? Presente. Olha lá. Olha a entradinha do metrô, ó. Aqui, ó. LED RGB. Aqui vazou o Homem-Aranha? Direita. Direita? Tem uma rapaziada... Nova York mistura tudo, né? Porque tem uma rapaziada que tá na correria. Tem muito pedestre. Olha essa cena. Se isso não é Nova York. Olha essa cena aqui, ó. Pega. Ó. Cena de filme. Dramático. Nova York. Pá. Pode ir, ó. Fotografa e põe na parede, ó. Bonita. Bonita. A turma do 4 e 20 aqui, né? Cofre, 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 cofre. Cara, tem muita andame aqui. É muita obra rolando em tudo que é lugar. E aí, se eles estão limpando a fachada do prédio, ou estão fazendo alguma coisa, aí taca ele andame. Ah, aqui, ó. Aqui é a base do caule. Esse aqui é a base do caule. Aqui a gente tá pegando na base do caule, tá ligado? Aquele prédio. É porque com andame a gente não consegue ver, né? Hoje eu ainda não sei 100% das coisas que a gente vai fazer, mas agora eu peguei esse celular e um chip daqui, que vai dar pra fazer mais RL aí ao longo da viagem. A gente fica até amanhã aqui em Nova York. Hoje ainda tem mais umas coisas pra acontecer, que eu não sei o que é. E amanhã a gente vai pra Los Angeles. Tá certo aqui? Não, chip imoral, mas tá melhor do que o que a gente tava, né? Tá melhor do que o que a gente tava. Vazou. Eu ainda não sei. Qual a programação de hoje, Muri? Ah, vamos descobrir ainda, né? O Muri não pode falar. Ele não pode falar. Tem alguma surpresa que a Twitch vai fazer aqui pra mim, pra gente hoje aí, que eu não sei o que é e ninguém quer falar. Então, aparentemente, a Twitch contratou o The Last Dance. E deve ser anunciado hoje à noite. Deve ser aí isso. É isso, Muri? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Tá aí. Tá aí. Então... É em primeira mão. Aí. Agora, ó, a gente vai sair da base do caule. E vai poder, ó. Olha lá, tá vendo? O pessoal tá falando que a surpresa que a Twitch vai fazer pra gente hoje é que contratou o The Last Dance, né? Será? A Twitch. Eu não sei também. Você também não sabe? Não, sério. Juro, juro. Não tem. Ó, que cena bonita, Breche. O quê? Aqui, ó. Você, ó. Aí, ó, né? Meio Nova Iaquina, né? Ó lá. É. Mano, Breche é um cidadão de Nova Iorque, não é? Eu passaria... Então, você viu que a menina, a gente foi comprar o chip, ela nem perguntou. Ela nem perguntou, né? Ela achou que a gente era nativo. Local, local, né? Eu percebi. Eu percebi. Local até o final, né? Local até o final. Cara, que nóis anda, viu? Mas eu também tô comendo. Ah, como é que chama aqui? O Garden Hall. Garden Hall. Garden Hall. Garden Hall. Garden Hall. Garden Hall Hall. É o Garden Hall. Garden Hall. É o do Andame, ó. É o do Andame bonito. Isso aqui é um Andame, rapaziada. Ó, aqui, ó. É o Garden Hall. Ó lá. Carnage Hall. Isso aqui é famoso, cara. Isso daqui, ó. Isso aqui é história, ó. Grandes celebridades. Grandes cantores. Grandes atletas. Já se apresentaram no Garden Hall. Tá aí. Ontem à noite a gente passou aqui e tá a maior fila. Ó quem tá se apresentando, ó lá, ó. O Niminha. Olha o Niminha. Olha o Niminha. Quem que tá se apresentando no Garden Hall? É o Garden Hall. Aí, ó. A agenda. Só o Percuncion, a Orquestra de Nova York. Tá aí, ó. Isso aqui é bonito demais. É mais pra frente? É aquele restaurantezinho ali, ó. Tradicionale. É italiano? Trattoria dell'arte. Trattoria dell'arte. Que beleza, hein? Nossa, desse frio comer uma... Uma porpeta. Um iocchi de batata. Ó, ó, ó. Ah, é. Cats. É muita fila, né? Ó esse prédio. Aqui é o prédio do Friends. Não é? Isso aqui, ó. Deixa o olho e acredita. Deixa o olho e acredita. Isso aqui é o prédio do Friends aqui, cara. Ó lá. Ó, ó. Ó, bumbi. Ó lá. Nova Yorkino, o morador de Nova York, ele é meio paco, turista. Porque nós ficamos meio que atrapalhando a vida deles, né? Os bichos só querem viver. E aí tem um monte de turista que fica fazendo DRL, fica com câmera. Ó, ó. Ó, charrete moral. Pegou? Oi? Ah, Times Square, ó. Dá pra vocês verem, ó. Moralmente, um pouco da Times Square, ó lá. Olha aí. Lá no final é a Times Square. A gente deve ir hoje, no final da tarde, talvez. Ah, ó lá. O Murilo tá falando que sim. Aquele celular que a gente vai conhecer é a Times Square. Então, ó. É lá, ó. Opa. Então, tô chegando aqui. Rapazada. Passeiozinho, né? Almoçar. Espero que vocês tenham gostado aí do... Da IRL Moral, né? A gente tem que ter ao máximo. Peguei chip novo. Celular novo pra ter bateria. Qualidade aí. Tamo junto. Não, continua. IRL Almoço. IRL Almoço. O Brecht quer falar de negócio, bicho. O Brecht, ó lá, ó. O Brecht, o Brecht é safado. Ele falou, não, Gal, não dá. A gente vai falar de negócio aí. Então, mais tarde, eu colo junto aí. Tamo junto. Obrigado quem assistiu. Amo vocês. Amo vocês. E aí Obrigado.